Você conhece o Radical Fighters Control para Mega Drive? Bom galerinha, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador e agora vou mostrar pra vocês o controle Radical Fighters, né? Eu vou abrir ele aqui, mostrar como que ele funciona, mostrar ele aberto aqui em cima da mesa Bom galera, tá aqui na minha mão o controle Radical Fighters, ele é um dos controles da família do TPC, ou pelo menos a forma é a mesma, né? Ele tem uma cor lilás, tipo meio roxo, o bagulho é bonito demais, cara Ele é oficial da Dynac, só que ele não tem nada a ver com a Dynac, ele não tem vínculo com a Dynac Deu pra vocês entenderem o que eu disse agora? Ele vem aí com quatro parafusos, né? Aqui no meio não possui parafuso A parte de frente aqui tem ABC e ABC com turbo em cima, né? Ele lembra muito a série TPC O LED, né? O Start, ele vem com um vínculo Dynac, né? Ele é Radical Fighters, não sei porquê, mas de Radical ele não tem muita coisa Só a cor dele que se destaca, o direcional ele é um pouco desconfortável, né? Lembra muito os TPCs, mas a galera que viveu a época do TPC sabe que é um controle foda pra caramba, né? Bom, a parte da caixa, né? No caso seria um blister, né? Um plástico, que você tira essa parte aqui e aqui você pode fazer a leitura, né? É uma ideia muito foda, eu achei muito genial essa ideia dos caras, né? Ele vem com coisa aqui que você coloca o controle aqui pra dentro, né? Coloca, fica muito bem organizadinho E esse negocinho, eu vou tentar ler, eu acho que vocês não vão conseguir ler, né? Vamos ver se vocês conseguem ler Ó, Radical Fighters para Mega Drive Marca registradas de terceiros não representados e sem vínculo comercial com a Dynac Então, tipo assim, os caras é uma marca que não é registrada de terceiros e não representados E sem vínculo com a Dynac, ou seja, o controle é da Dynac, só que é da pirataria E a pirataria falou que não é da Dynac Mas os caras meio que colocaram o Dynac aqui no bagulho Colocaram o Dynac aqui atrás Colocaram o Dynac na caixa, na parte de trás Não, na parte daqui, ó, tá a Dynac aqui embaixo também E o controle também, uma outra curiosidade Ele vem com... ele vem com essa edição Radical Fighters para Mega É... Destroyer, né? Para Master System e Atari E Explorer, né? Para Super Nintendo, né? Tá aí uma curiosidade também bem interessante Momento de curiosidades, né? A Dynac produziu vários acessórios, né? Um deles é um Mega Adaptador, né? Para rodar Master System no Mega Drive O controle que eu acredito que muitos de vocês conseguiram comprar na época Que é o controle Turbo TPC Esse aqui, o TPC 2, também é muito bom, né? Que é a mesma coisa do Radical Fighters E esse aqui que pouca gente conhece, né? Que é o controle TPC Turbo, né? Super Fighters, né? Esse aqui é sim de seis botões Aquilo ali é três botões e três botões turboizados E também o controle Turbo Control Pad, né? Que aí ele é uma variação do TPC Que ele tem todos os botões vermelhos E eu também vou estar trazendo um vídeo dele aqui para o canal, né? E aqui o Imaginar Pro Pad Control do Mega Drive Que é o primeiro controle com telinha LCD programada Tá imperdível esse vídeo aí, galera Bom, considerações finais, né? O controle ele vem com um cacetinho azul Que você coloca no direcional para ele virar um manche O que é diferente do controle do cacetinho vermelho Que tá aí exaltando horrores nos comentários, né? Mas enfim, brincadeiras à parte Ele além dele deixar com manche Tem uma pegada mais Radical Fighters, né? Mais para jogo de luta, né? Se torna desconfortável Nunca vi ninguém, nunca conheci ninguém Que gostasse de jogar com esse cacetinho em cima do direcional Fica aí minha indignação Bom, galerinha! Então eu vou ficando por aqui Se você gostou do controle do cacetinho vermelho Opa! Quer dizer, se você gostou aí do controle Radical Fighters Control Pad do Mega Drive, né? Turbo Tzai Stick Slon Deixe seu comentário Comenta aí o que você achou do design Da cor desse controle Que é uma cor diferenciada É o único controle que existe nessa cor Pelo menos que eu tenho conhecimento E compartilha o vídeo aí com seus amigos Acompanhe o canal Se inscreve aí Para você descobrir vários e vários acessórios De Mega Drive Que eu tenho aí E ao longo do tempo eu vou mostrando Beleza, galerinha? Então vamos ficando por aqui Mega Drive! O passado é agora! Para! Foi meio gay isso aí, mano Foi meio gay Não tem que parar com isso